É com muita alegria que a gente volta a essa casa, especial nesse horário e dia, para mais um dia de trabalho, agradecendo a oportunidade que o nosso irmão Glaxo nos dá. O tema hoje é guardar os mandamentos. Nós vamos trabalhar tentando desenvolver a ideia, procurando desenvolver a ideia de que nós temos que ir além de guardar os mandamentos. Então, no próprio texto do Evangelho de Mateus, Jesus já dá uma dica para nós. E, em cima disso, nós vamos procurar desenvolver o tema. Jesus conversando com um jovem, aquele a quem nós chamamos de jovem, rico, ele trouxe essa frase para nós. Eu vou ler o texto. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Oh, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe eles, Quais? E Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 16, versículo, aliás, capítulo 19, versículo 16 a 19. No Evangelho segundo o Espiritismo, também nós vamos encontrar comentários de Allan Kardec, no capítulo 16, no item 2. O capítulo 16 é que trata da riqueza e de Deus. Mamon e Deus. Não se pode servir a Deus e a mamon. Então, no segundo item, Kardec já traz esse texto e faz comentários sobre eles. Nós vamos ficar, por enquanto, na primeira parte. Então, Jesus faz uma recomendação, para entrar na vida, porque o jovem queria, o quê? Queria receber. Jesus, para entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, Quais mandamentos? Aí, Jesus se reportou aos mandamentos trazidos, como nosso irmão lembrou agora há pouco, trazidos do Antigo Testamento, através das doze tábuas no Monte Sinai, que Moisés recebeu de Deus. Certo? E esses mandamentos, nós ainda não conseguimos desvirtuá-los. São divinos. Mas estão no Antigo Testamento. E Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Aí parece que ficou fácil, né? Porque o jovem disse isso. Daqui a pouco nós vamos ver que Jesus diz assim, olha, então tá bom. Já que você conhece os mandamentos, vamos avançar nisso. Porque guardar não é tão difícil assim, não, né? Então, lá em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Quando Jesus conversa com o fariseu, o fariseu era um dos, é um integrante de uma das seitas judaicas. Eles gostavam de fazer pegadinha com Jesus, queria colocá-lo em dificuldades, claro que não conseguiam, né? Mas o fariseu foi conversar com Jesus. Nessa hora, Jesus falou novamente de dois mandamentos, que também foi lembrado na primeira palestra. E esses dois mandamentos, ele disse, olha, isso resume as leis e os profetas. Por quê? Aquelas pessoas tinham verdadeira adoração pelos profetas e pelas leis, a Torá. É a chamada Torá. Depois foi modificada pela palavra lei. Mas vamos pensar nas leis e nos profetas. Resumidamente, Jesus disse, olha, você tem dois mandamentos a cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos lá. Capítulo 22 de Mateus, versículo 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera imudecer os saduceus, saduceus também eram integrantes, só que de outra seita, também do judaísmo. Reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus agora, ele foi direto na resposta. Amar a Deus e ao próximo. Um é o grande mandamento, o outro é semelhante. Porque é difícil acreditar na ideia de amar a Deus, destruindo a sua criação, ou odiando a sua criação. Ou falar que ama a sua criação e odiando Deus. As duas questões estão intrincadas. Até mesmo para a gente poder dizer que adora a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala do amar e ao próximo como a si mesmo, item 4, também vem essa passagem refletida por Allan Kardec. E no capítulo 15, que trata da fora da caridade não há salvação, também nós vamos encontrar, só que no item 4. Então, nós temos aí a lembrança do mandamento. Em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 29, assim está escrito. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, de novo, doutor da lei tentando Jesus. E dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na narração de Lucas, Jesus devolve a pergunta. Era uma técnica, não é? É uma técnica. Devolve a pergunta, olha, o que está escrito? O que você lê? Ele não teve alternativa se não responder. Porque se ele não responde, ele não é doutor da lei, porque não entende, não conhece. E se ele responde, ele estará mostrando que ele sabia, perguntou, à toa. Ele preferiu a segunda opção. Aí ele respondeu assim. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, respondeste muito bem. Faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, que ele ficou sem graça, ele ficou sem graça, disse-lhe, tá bom, tá bom, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Né? Mas quem que é o meu próximo? Essa pergunta, ela tem sua razão de ser, porque quando vieram as doze tábuas, nós tivemos, por assim dizer, dez mandamentos. Desses mandamentos, os quatro primeiros eram voltados para a nossa relação com Deus. Deus, não terás outro Deus, guardará o sábado, não vai cometer idolatria, não vai dizer o seu santo nome em vão. Nossa relação com Deus. E os outros seis últimos, é a nossa relação com o próximo. O primeiro deles, honrai pai e mãe, que é o quinto mandamento. A partir daí, são mandamentos, orientando a gente a não fazer coisa errada. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não perjurarás, ou seja, não vai falar mentira, né? Não vai coopsar as coisas dos outros, né? Então, são esses os dez mandamentos. E esses seis últimos, é a nossa relação com o próximo. Moisés, além de receber essas leis, digamos assim, diretamente de Deus, no Monte Sinai, ele, como comandante que era daquele grupo de pessoas que estavam em direção à Terra Prometida, ele criou as chamadas leis civis, que também eram chamadas de leis disciplinares, que também eram chamadas de leis militares, e também leis de higiene. Tem que lavar a mão antes de comer. Ó, seus discípulos estão comendo pão e não estão lavando a mão. Aí que Jesus disse, o mal não é o que entra, é o que sai, porque vem do coração. Mas havia as regras. E Jesus disse que não veio destruir a lei, então eles conversavam o tempo todo em torno da Torá, que são os cinco primeiros livros. Então, quando veio, quando Moisés precisou conduzir aquele povo, ele criou as chamadas leis civis, leis disciplinares, leis de higiene, leis militares, e dizia que Deus é que mandou. E uma das leis, ou uma, digamos assim, uma citação que ele faz, nós vamos encontrar em Levítico. Levítico é um dos cinco livros do Antigo Testamento. Levítico, capítulo 19, depois tem uma lida, versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. Está escrito assim, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quer dizer, mil e seiscentos antes, sei lá, antes de Cristo, essa frase já existia. Às vezes a gente fica achando que Jesus é que trouxe a frase, ama o próximo como se mesmo. Quer dizer, ele disse, não faça o próximo que você não gostaria que fizesse com você. E o contrário também. Mas amarás o próximo como se mesmo, que é a mesma coisa, né? Está lá em Levítico. Por isso que ele perguntou àquele homem que se dizia entendedor da lei, olha, o que que você lê? Como está escrito lá? Para o jovem, ele já falou assim, guarda os mandamentos. Aí ele decifrou os mandamentos. E em seguida, aí ele fala assim, então vamos saltar dessa fase? Vamos para além de guardar os mandamentos? Aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, Jesus mostrou com o jovem rico que guardar os mandamentos é pouco. E que para ele, né, o jovem, era possível ir além disso. Aí nós temos que ver também qual situação que nós estamos. De só guardar os mandamentos, que não é uma coisa ruim não. Não é uma coisa ruim não. Mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos ir no fazer. Jesus, uma vez, disse assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas sim quem faz a vontade do Pai que está no céu. É isso? Então, não adianta falar. Tem que fazer. É isso mesmo. Temos que procurar também fazer. Bom, a pergunta é, mas qual a vontade do Pai? Ele falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas, aquele que faz a vontade do Pai. Aí, é para a gente saber qual seria a vontade do Pai. Bem, em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 31, Jesus conta a parábola dos dois filhos. A parábola é mais ou menos assim. O Pai chegou para o filho e disse, olha, vai trabalhar na vinha. O filho falou assim, não vou. E acabou indo. Aí, chegou para o outro filho e disse assim, olha, vai trabalhar na vinha. O outro falou, fui. Quer dizer, não falou assim porque não era atual. Ele falou assim, eu vou. Só que ele não foi. Aí, Jesus pergunta para os discípulos dele, e aí? Quem é que fez a vontade do Pai? Eles responderam. O primeiro. Aquele que falou que não ia e foi. Aquele que disse que ia e não foi, não fez a vontade do Pai. Então, fazer a vontade do Pai não é falar que vai fazer. É cumprir a ordem. É cumprir o mandamento. E qual seria o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Aí, está resumida a coisa. Jesus propõe isso para nós. Vamos cumprir o mandamento. Então, para o doutor da lei, Jesus disse assim, olha, fazer isso e viverás. Ele tinha, digamos assim, um conceito a respeito dos fariseus. Ele dizia, olha, eles são sepulcros caiados. Sepulcro, imagine nós uma tumba com um cadáver ali apodrecendo. Então, ali dentro, podridão. Do lado de fora, a gente passa uma cal para ver se se infeta, se queima, se cheira menos. Ou seja, por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. Ele falava, olha, os fariseus são sepulcros caiados. Mas falava assim, faz como eles mandam, mas não faz como eles fazem. Então, era preciso uma atitude. Você já sabe, então vai fazer o seguinte. Faça isso e viverás. Para o jovem rico, ele disse, guardai os mandamentos. Aí o jovem falou, mas mais. Aí ele declarou todos aqueles que nós já repetimos aqui. E o jovem disse, mas desde a infância eu faço isso? Aí vem a outra questão. No Mateus capítulo 19, 20 a 22, que é a sequência da leitura primeira, está assim, olha. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que falta ainda? Disse ele, Jesus, se queres ser perfeito, então primeiro ele falou, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele falou, isso eu já fiz, ou seja, já entrou na vida. Aí ele disse, então agora, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. O restante da história, muitos de nós já lembramos, né? O rapaz falou, não dou conta, porque ele era rico. Eu não consigo. Aí Jesus disse aquela célebre frase, né? É mais rico um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque ele era muito rico, jovem. Então estava precisando fazer ele lembrar que não bastava guardar o mandamento, tem que ir além. Despojar-se e segui-lo. E com ele, vambora, vambora. Já que você já sabe, vamos embora. Então, nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 15, versículo 21, o seguinte. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão Sirineu, Sirineu porque era a cidade de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, vindo do campo que por ali passava, a que carregasse a cruz. Esse era o momento em que Jesus estava a caminho do Gólgota e já não estava aguentando mais. Caiu. Aí os soldados pegaram o primeiro que passou a ser isso. Carrega a cruz. Aí Simão Sirineu carregou. O curioso é que fala de Alexandre e Rufo, que são dois filhos, só sobre Rufo, que a gente encontra depois, mais tarde, em uma das cartas, em uma das epístolas. Então, assim, ele tinha a cruz para carregar, que é ser pai de família, vindo do campo, provavelmente é a atividade dele. Também ele tinha outra cruz para carregar, que é o trabalho. Mas ele foi chamado para carregar a cruz do Cristo. Ele foi chamado para carregar a cruz do Cristo. Essa é a questão nossa. O que nós estamos fazendo diante desse chamado? Porque quando Jesus nos convida, ele diz o seguinte, olha, meu fardo é suave, aliás, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, comigo as coisas ficam mais fáceis. Isso ele diz para a gente, cientificamente, segundo a Nete Guimarães, depois procurem, isso é uma realidade científica. Mas vamos lá. Quando isso acontece, nós temos que lembrar de duas figuras importantes, que eram amigos de Jesus, amigas, Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele que foi para o sepulcro e voltou, diante da ordem de Jesus. Levanta, vem. Marta e Maria recebiam Jesus constantemente, se a gente ler os evangelhos, nós vamos ver isso. Mas chegou uma oportunidade que Jesus estava na casa delas, Maria trabalhando, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. E a Maria assentada assistindo, ouvindo Jesus falar. Chegou uma hora que Marta não deu conta, falou, mestre, fala para Maria me ajudar. Ela ficou de beleza aí, não é? Jesus disse assim, olha, Marta, Marta, você está inquieta com essas coisas. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Ele disse que Marta estava errada? Não. Ele disse que Maria escolheu a melhor parte. Então, Marta era uma mulher virtuosa, disciplinada. Precisa limpar a casa. Quem é que não tem um parente assim? Se bobeava, vai limpando a mesa antes de terminar de almoçar. Mas é o jeito da pessoa. Só que Jesus fez uma observação. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Maria tinha sabedoria. Marta tinha virtude. E virtude é bom. O jovem rico era virtuoso. Ele sabia todos os mandamentos, guardava tudo. Mas só que tem que ir para além disso. Marta precisava já ir para outro patamar, que Maria já estava. Virtude, segundo os dicionários, vem de virtus. Do latim, força. Por isso que quando Jesus estava no meio da multidão, aquela mulher que sangrava, a hemorroísa, ou mulher hemorrágica, tocou-lhe as vestes e ele disse assim, alguém me tocou, os discípulos, claro né mestre, nós estamos no meio desse mundo velho de gente, é claro. Ele falou, não, não, eu senti sair de mim uma virtude. Jesus ficou enfraquecido, não, ela tirou força dele. A gente nem sabe fazer isso, né? Pode pegar, pode puxar a força com ele. Ela tirou de mim, eu senti sair de mim uma virtude. Olha aí, força. E ela se curou realmente, ela explicou a história dela. Estava sangrando há 12 anos. E ela foi curada. Ela foi curada. Então, Marta é um exemplo de virtude, de disciplina. O que é bom, gente, chegar no horário, cumprir regras, principalmente respeitando uma instituição. É importante. Agora, nós temos que ir para além disso. Nós temos que ir para além disso. Adquirir sabedoria para entender que tem algo mais do que simplesmente guardar os mandamentos. Então, quando a gente lê essa parte, esse capítulo 15, versículo 21 de Marcos, que fala dessa força, a gente nota que o texto diz, e constrangeram. Constranger é obrigar. Obrigar. Então, Simão Sirineu foi obrigado a carregar a cruz do Cristo. Então, ele fez isso por disciplina. O soldado mandou. Vou fazer. Ele não fez por sabedoria ainda. Essa é a proposta. Quando é que nós vamos carregar a cruz do Cristo? Por sabedoria. Porque, por enquanto, nós ainda saímos de nossas casas. Deixa eu ir lá. Né? É disciplina. Já está bom. Desde que a gente vá. Desde que a gente faça. Mas nós temos que entender que isso é só uma fase. Temos que, ó, caminhar. Seguir adiante. Porque não pode parar por aí, não. Olha só. Quando Jesus disse assim para o moço, o jovem, o jovem rico, olha, então vem, me segue. É uma proposta que ele está fazendo. E essa proposta não é obrigatória. Ele falou assim, olha, você está me perguntando uma coisa, eu estou te dizendo. No padrão que você está, eu vou te dizer o seguinte, quatro mandamentos. Ele disse, eu sei todos. Eu sei todos. Então, tá bom. Então, vamos avançar. Vamos avançar. Guarda tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Porque quando Jesus disse assim, olha, pega a sua cruz e me segue, ninguém é obrigado, não. Só que a cruz dele é a cruz da sabedoria. E não a cruz que o nosso querido Simão Cirineu carregou. Constrangido. Obrigado. Mas já é algo. Quantos de nós não cuidamos dos nossos filhos por conta da lei de Moisés? A lei de justiça. nós temos que passar a cuidar, inclusive dos filhos dos outros, por sabedoria. É um avanço. É um avanço. E é uma proposta também. Porque muitas vezes a gente não vai alcançar. Mas por isso que Jesus falou, buscai. Jesus falou assim, tenha o reino de Deus, conquista, adquire, compre. Não. Ele diz, buscai. Primeiro, o reino de Deus e sua justiça e tudo mais será acrescentado por misericórdia divina. Então, nós temos aqui e há luta, sim. E quando a gente busca o reino de Deus, a gente brilha. A gente brilha para fora. Brilha. Porque nós mudamos de faixa vibracional. Por isso que Jesus falou, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Buscai o reino de Deus, pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Nós temos um escritor chamado Carlos Torres Pastorino. Ele escreveu Minuto de Sabedoria, Sabedoria do Evangelho também. Ele disse que o termo, a tradução correta é, da época, mendigo de espírito. Bem-aventurado o mendigo. E tem até uma certa lógica. Porque, seja lá de que for a pobreza, nem todo pobre sabe que é pobre. Se sabe, não admite que é pobre. Se admite, nem sempre pede. Agora, o mendigo já sabe que é pobre, já admite que é pobre e sabe que tem que pedir. Por isso que essa primeira bem-aventurança tem a ver com a humildade. Você tem que reconhecer a sua situação e buscar. E buscar. Nós vamos ser mendigos de espiritualização. E, ao buscarmos a espiritualização, a gente melhora a situação de vida. Brilha. Porque nós estamos em uma outra faixa de conexão. Isso é importante. É claro que alguém vai olhar para você e vai falar assim, é, quem te viu, quem te vê, hein? Porque as pessoas vão lutar. E tem uns mais malvadinhos que vão falar assim, ó, quem não te conhece, que te compre. Não tem problema. O importante é fazer como Jesus falou. Quem pegar do meu arado e ficar olhando para trás não é digno do reino de Deus. Aí nós temos que seguir adiante. Então, quando Jesus propõe, olha, guardar os mandamentos, em seguida ele dá uma orientação maior. Segue. Vem de tudo que você tem. Dá aos pobres e me segue. Então, é com ele essa segunda etapa. É com ele. Lembrando, novamente, que essa primeira fase em que está o jovem rico, a virtude, não é ruim, não. É boa, mas temos que começar para adiante. Nós temos, então, outra questão para lembrar. Foi falado, né, na primeira palestra, sobre a questão da caridade e do amor. E bem lembrado que a caridade tem a ver com o perdão das ofensas, a benevolência para com todos e a indulgência. Tá, tá bom. Benevolência para com todos, nós temos noção. Nós podemos até não fazer. Mas nós temos noção. E se fazemos, é por disciplina. Não por sabedoria ainda. Mas nós vamos chegar lá. O perdão das ofensas é aquele que a gente dá, não é o que recebe, não. É aquele que a gente se livra de uma situação que a gente não quer vivenciar mais. O passado não tem com ser. E a indulgência é aquela condição de que nós não julgamos a atitude do outro. Porque nós não conhecemos a história toda. Porque toda vez que a gente conhece a história pela metade, a gente julga errado. A questão é que a gente enxerga no outro, a gente mesmo. Porque a gente faz igual ou já fez igual. Se faz igual, hipocrisia reclamar. Se faz diferente, se já fez e parou, tem que ajudar. Então não chegou ainda na sabedoria. Jesus não atirou a pedra. Ele disse, olha, quem tiver sem pecado, atira primeiro a pedra. Então nós temos que compreender que essa máxima trazida por Jesus, guardar os mandamentos, vem seguida de outra orientação. Já chegou nesse ponto? Avança. Pega tudo. Dá aos pobres. Vende. E me segue. E seguir Jesus significa cumprir a máxima do amor ao próximo como a si mesmo. Consequentemente, nós vamos amar a Deus. E o que é amar ao próximo? Quando Jesus falava de amor, a gente pode procurar nas traduções gregas lá. Não é que em grego nós vamos encontrar umas cinco traduções da palavra amor. amor, eros, filos, com PH, estorger. Um amor é erótico de amor de relacionamento, outro é um amor de família, outro é amor condicional. Se você gosta de mim, eu gosto de você. Então, se a gente pegar as traduções lá, não tem uma vez que Jesus usou essas palavras. Ele usou a palavra ágape. Ágape. Tem até um livro, não é, do Marcelo Rossi? Ágape. Amor, agapó. Amar, ágape. Que é o amor incondicional. Que é justamente esse aqui, do samaritano. Então, Lucas é o único evangelista que conta a palavra do samaritano. Então, quando o moço perguntou para ele assim, vem cá, quem é o meu próximo? Ele queria ver se Jesus entrava naquela questão que eles institucionalizaram. Porque, como eu disse, foi em Levítico que foi escrito isso, ou seja, foi uma escrita de Moisés. Amar ao próximo a si mesmo. Não foi nos dez mandamentos. Mas é um adagio interessante. E quando foi dito isso, naquela época, eles começaram a discutir. Mas e aí, quem é o meu próximo, o mais próximo? E estabeleceram uma tabela, uma espécie de tabela. Em primeiro lugar, vem os meus pais. Em segundo lugar, os meus filhos. Em terceiro, os outros parentes. Em quarto, os da mesma religião. E em quinto, os da mesma nação. Naquela época, não tinha futebol? Aí, o que acontece? Estabeleceu-se essa tabela, e eles queriam ver se Jesus ia falar, não, em primeiro lugar, os pais, em segundo lugar. Não, Jesus falou assim, não, eu vou contar uma história para vocês. E contou a parábola do Samaritano. Ao final, a parábola toda se recorda, é aquela do moço que foi assaltado, ficou machucado, um sacerdote, passou ao lago, o Levita ignorou, os dois representantes da igreja ignoraram. Ignoraram. Aí, chegou o Samaritano, que era uma pessoa de quem os judeus não gostavam, por causa de coisas antigas lá. E disse, olha, cuidou do moço, passou até vinho, fólio, nas feridas, pôs no cavalo, conduziu a uma hospedaria, cuidou dele lá, depois falou com o moço, olha, eu vou te deixar dinheiro aqui, e tudo mais que você gastar, eu vou restituir. Esse é o amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, porque nós podemos amar de diversas formas. Amar no sentido Agape. Nós podemos amar de todas as formas, um monte de formas. ajudando, ouvindo, às vezes. A gente acha que precisa ter dinheiro para amar. Não precisa. Só que esse mandamento, ao qual Jesus disse que é o maior, consta todas essas vertentes, dentre as quais a energia, a força de todo o meu coração, de toda a minha vontade. E vai observar, foi exatamente o que o Samaritano fez. Gastou tempo. Gastou força, porque colocou o homem em cima de um cavalo. Imagina, pesadinho como eu assim, ele colocando em cima do cavalo. Gastou dinheiro. Carinho. Então fez tudo. E fez mais, porque ele tinha coisa para fazer. Nós temos coisa para fazer. Ele falou assim, eu tenho coisa para resolver, cuida dele e eu vou te pagar na volta. Não ficou no meio do caminho, não. Então, essa parábola é a parábola, além do não preconceito, mas é uma parábola que mostra o quanto nós podemos ser, amar o próximo. Aí, Jesus perguntou, e aí, quem é que foi o próximo desse que estava caído? Aí a resposta foi, aquele que agiu com compaixão. eles não tiveram coragem de falar que foi o samaritano, porque eles não gostavam do samaritano. Mas Jesus não queria que eles dissessem que foi o samaritano, ele queria que eles dissessem exatamente isso, aquele que agiu com compaixão. É claro que se na parábola eles dissessem, mas um sacerdote movido de compaixão, aí eles iam falar, um sacerdote? mas como não falou mais um samaritano, então o samaritano, ele chegou nessa segunda parte, largou tudo e seguiu Jesus, porque a gente acha que seguir Jesus é ser seguidor de uma religião. Jesus não criou a religião, ele tem uma doutrina, a doutrina do amor, que foi bem lembrado também aqui na primeira palestra. Ele tinha a doutrina do amor, e essa doutrina do amor é que faz com que nós hajamos melhor, porque o amor incondicional, por isso que ele falou aqui, tanto com um quanto o outro, de agir, atitude, o amor incondicional, ele independe do sentimento. Independe. Por isso que Jesus pôde, com tranquilidade, dizer, olha, amai o inimigo, fazer bem àqueles que vos querem mal, orai por aqueles que te caluniam. Por quê? Aí você começa a compreender melhor, como eu posso amar o inimigo? Porque o amar, Jesus dizia, é um amor que independe de condições, como foi o amor do samaritano. E quando não se olham condições, quando não há sentimento em si, o sentimento no sentido é amigo. Quando o amor é incondicional, nós agimos, nós fazemos. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do amar o inimigo, acho que, se não me engano, é o capítulo 19, diz o seguinte, olha, se você vir, se você enxergar um amigo, seu coração vai bater de uma forma. Agora, se você enxergar um inimigo, vai bater de outra forma, mas o comportamento pode ser o mesmo. Nós não treinamos o dia inteiro, chegamos aqui na caixa de Gladys, olha a recepção que nós temos. O orador chega aqui, boa noite, irmãos. Isso tudo é treinamento. Nós podemos avançar nisso. Mas nós temos que nos dispor a isso, porque tem a ver com prática. Não tem a ver com gostar. Por isso que Jesus não falou assim, gostai-vos uns dos outros. Não. Gostai do próximo, como o próximo gostar de você. Eu falei, não gosto de mim, eu não gosto dele. Ele não falou disso. Ele falou amar, mas é comportamento. Tem um comportamento com o outro, como você gostaria que houvesse comportamento para ti. E não ter um comportamento com o outro, como você não gostaria que houvesse o comportamento com você. É isso que ele recomenda. Aí fica fácil. Ah, agora dá para entender como é que eu posso amar o inimigo. Se ele chegar, eu vou ser educado com ele, isso é uma atitude. Eu vou ser honrado com ele, isso é uma atitude. Eu vou ser respeitoso com ele, isso é uma atitude. Não preciso dar três beijinhos, não? Não preciso mentir falando que gostei da chegada dele, não? O fato é que não se trata de sentimento, trata-se de comportamento. E o comportamento a gente escolhe. É isso que Jesus propõe para nós. Nessa segunda etapa, depois que a gente guardar esses mandamentos, eu tentei ler aqui, eu acho que, não sei se eu esqueci de algo ou não, mas precisa de ir além disso. Aí Emmanuel, no livro da esperança, ele faz uma proposta para a gente. dentro dessa ideia de que a gente tem que fazer independentemente do nosso sentimento. Ele fala o seguinte, olha, o nosso paradigma, paradigma é um eixo em torno do qual as nossas ideias gravitam. Eu tenho uma referência. Então, o nosso paradigma diz o seguinte, se você gosta de mim, eu faço por você, ser meu amigo, ser dos meus. Isso é amor condicional. Isso não é amor incondicional. Esse amor, Jesus não falou, não. Isso não é ágape. mas é assim que a gente enxerga a coisa. Aí Emmanuel propõe, olha, vamos inverter. Ao invés de a gente fazer porque gosta, vamos gostar porque faz. vamos agir, vamos repetir o comportamento de tal maneira que uma hora o sentimento muda. Aquele que era meu inimigo vira amigo. mas Jesus não propôs isso, não. Ele propôs amar. Mas a gente pode ir além. A gente pode ir além. E como é que a gente faz isso? Repetindo atitudes. Comportamento, de novo. Atitudes educadas. Como o pai fala pra gente, a mãe fala pra gente, respeite seu irmão. Eu nunca ouvi um pai falando assim pro filho ou a mãe falando pro filho, olha, goste do seu irmão. Não. Às vezes fala assim, você viu seu irmão, cumprimentou, não é? Não é assim? Atitude, comportamento. Não é gostar. Agora, se este comportamento for repetido, porque às vezes os pais não ensinam os irmãos a se abraçarem. Os filhos a se abraçarem. A gente teria que repetir isso mais vezes. Para que no futuro fossem amigos. porque também, segundo Emmanuel, ainda no livro da esperança, nós temos credores dentro de casa. Somos credores domésticos. Então, às vezes, os maiores devedores lá estão dentro de casa. Mas, voltando à questão, a gente, de tanto fazer, ele propõe, nós vamos mudar o sentimento. Aí eu daria o exemplo, um vizinho de quem você não gosta, um vizinho de quem você não gosta, você é inimigo dele. Ele pode até não ser seu inimigo, mas você é inimigo dele. Então, um vizinho de quem você não gosta, e às vezes ele não gosta de você também, de tanto você cumprimentá-lo, de tanto você cumprimentá-lo, porque é o certo a fazer, uma hora o sentimento muda. Ah, mas eu cumprimentei 500 vezes e ele não me cumprimentou. Não tem problema. Nós temos que fazer o que a gente gostaria que o outro fizesse. Não estou querendo mudar ninguém, não temos esse poder. Não temos esse poder, não. Eu quero fazer o que eu acho que o outro teria que fazer, o que eu gostaria que fizesse comigo. Aí o resto é com a espiritualidade. Os livros de André Luiz têm muitos exemplos disso, não é? De repente, a espiritualidade dá uma ajudinha e o outro esquece e cumprimenta. Aí não tem jeito mais, ele não vai falar assim, aqui, devolve o meu cumprimento aí que eu esqueci, eu não gosto de cumprimentar você. Acabou, a partir daí acabou. Agora, o que a gente não pode falar assim, não, um dia ele me cumprimenta. Não, nem se não. Nem se não. Nós não vamos mudar o outro. Nós não podemos ter essa pretensão. Nós temos que fazer o que é certo ou o que a gente acha que é certo. Porque a intenção manda, no livro dos Espíritos, quando fala de lei de adoração, lá na terceira parte, no livro dos Espíritos, fala assim, o tempo todo, a intenção é que manda. Então, se a intenção é, fazer as pazes, contribuir, a gente tem que ter o comportamento. Então, Emmanuel diz, uma hora as coisas mudam, porque o sentimento muda. Então, ao invés de fazer, porque gosta, gosta porque faz. Então, de tanto fazer, a gente pode treinar a educação, a gente pode treinar um bom comportamento, a gente pode treinar o silêncio, a gente pode treinar, dar a palavra para o outro, e assim vai. Tudo é comportamento. Do contrário, nós vamos ainda viver na época de Moisés. E, no máximo, estaremos aí, guardando os mandamentos. Está ok? Bem, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade do trabalho, do convite. Pedir para que a paciência de vocês continue assim nos próximos estudos. Está ok? Obrigado. Obrigado. E aí,